Como melhorar a circulação nas mãos Lembre-se de manter uma postura que permita que o sangue flua livremente e pratique exercícios para ativar a circulação nessa área. A má circulação nas mãos é uma condição médica que consiste na deficiência do fluxo do sangue nas extremidades. Em cima, pela formação de placas que obstruem os vasos sanguíneos. Quais são as causas da má circulação nas mãos? A má circulação pode ser causada por diversos fatores. Por exemplo, diabetes, pressão arterial, tabagismo, colesterol alto, sedentarismo, abuso do consumo de álcool, drogas e cafeína. Manter as mãos em posições incorretas. Sintomas da má circulação. A seguir estão listados, os sintomas mais comuns da má circulação nas mãos. Formigamento Mãos frias Mãos e braços doloridos ou inchados Enxaqueca Acólicas Falta de sensibilidade nas mãos Adormecimento dos dedos Enfraquecimento das unhas Tratamento Existem várias maneiras de controlar a circulação sanguínea nas mãos. Portanto, dividimos as várias recomendações para controlar melhor e fortalecer a saúde em geral. Consulte seu médico Ao apresentar os sintomas mencionados acima, é de suma importância procurar um médico, para que ele realize uma revisão adequada e faça um diagnóstico. Lembre-se de que para a saúde, é necessário se informar com um especialista. Alterações na dieta As pessoas que apresentam esta condição médica, devem ter uma dieta rica em fibras e pouca gordura. Pois o excesso de gordura, é precisamente o que forma as placas que obstruem os vasos sanguíneos. Por isso, recomenda-se perder peso. Os alimentos ou produtos que contêm vitamina C e E são fundamentais para melhorar a circulação. Beber muita água e líquidos saudáveis, como sucos de frutas, principalmente de melancia, é uma opção que ajuda a melhorar o fluxo de sangue no corpo. Exercícios Os exercícios sempre são bons para nossa saúde e nosso estilo de vida. Portanto, caso tenha má circulação sanguínea, recomenda-se o uso de ferramentas, que possam ser manipuladas pelas mãos. Os exercícios que nos mantêm ativos, tais como caminhar ou subir escadas, são fundamentais para manter o calor do corpo e evitar as dores ou dormências. Se não houver nenhum objeto para manipulação, é recomendado então apertar as mãos e balançar para despertar e liberar a tensão. Remédios caseiros para má circulação Existe também uma série de remédios naturais, que podemos preparar em casa, e que são muito úteis. Procure realizar massagens nas mãos com óleos naturais e essências, como o óleo de alecrim, de amêndoas e lavanda. Estas massagens devem ser feitas antes de deitar para dormir. Outra opção é consumir ervas naturais. O chá de gengibre é uma boa solução para aliviar as dores. Recomenda-se, além disso, tomar gin e gubiloba, pois este remédio pode aumentar o fluxo de sangue. O uso de roupas apertadas pode dificultar a circulação de todo o corpo. Por isso, tente e usas roupa folgada e mantenha as mãos livres de acessórios apertados. Além disso, mantenha as mãos aquecidas, pois o frio provoca caimbras e dores nas mãos. Postura Com isso, o sangue fluirá livremente sem interrupções ou dificuldades. Posicionar as mãos de forma correta é a melhor opção para evitar dormência durante o sono. Lembre-se As mãos são extremidades fundamentais de nosso corpo. É muito importante cuidar e evitar este problema que afeta tantas pessoas. Para isto, recomenda-se procurar um médico para uma revisão apropriada e adequada. Além disso, opiate por remédios caseiros efetivos no combate ao problema. Nesse sentido, é sempre melhor do que escolher uma grande quantidade de medicamentos, que podem ter efeitos colaterais indesejáveis. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti